Música Mas quando eu não tenho a querer Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero o meu amor Que acabe de sofrer Joga pra mim o meu jeito Assim que alegre o meu poder Eu só quero o meu amor Que acabe de sofrer Joga pra mim o meu jeito Assim que alegre o meu poder Joga pra mim o meu amor Joga pra mim o meu amor Joga pra mim o meu amor Mas quando eu não tenho a querer Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero o meu amor Que acabe de sofrer Joga pra mim o meu amor Que acabe de sofrer Joga pra mim o meu amor Assim que alegre o meu amor Joga pra mim o meu amor Joga pra mim o meu amor Que acabe de sofrer Joga pra mim o meu amor Que acabe de sofrer Muito bom